Oi gente, meu nome é Poliana, eu sou aluna do primeiro ano E do ensino médio no colégio de termomecânica, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a teoria celular e a microscopia. Certo, e para falar com vocês sobre esse assunto, eu pensei em dividir em quatro tópicos mais importantes. O primeiro que a gente vai falar é o próprio microscópio, o segundo é a teoria celular, o terceiro são os problemas da teoria celular e para finalizar o quatro são alguns exercícios de vestibular para fixar o conteúdo que a gente aprender hoje. Certo gente, então para introduzir esse tema a gente vai começar falando um pouquinho sobre a microscopia. A microscopia é um marco trabalho fundamental para a ampliação do estudo da biologia. Então o microscópio, ele trouxe a possibilidade de estudar todo um novo mundo que a gente antes não podia observar. Então foi como abrir portas para toda uma coisa nova, um mundo com estudos e seres que a gente ainda não tinha. Isso facilitou ainda mais a explicação de fenômenos que a gente não podia explicar se a gente não tivesse esse novo aparelho, que é o microscópio. Certo, agora para entender um pouquinho da história do microscópio, a gente vai voltar no tempo para 1590, quando o pai e filho holandeses, que eram fabricantes de óculos, decidiram colocar várias lentes desses óculos dentro de um tubo de metal. Quando eles olhavam através do tubo, eles viam que o objeto do outro lado estava muito ampliado, mais ampliado até de quando eles colocavam ele sobre a lupa da época. Agora em 1665, um cientista chamado Robert Hooke escreveu um livro chamado Micrografia. Nesse livro ele colocava alguns desenhos bem detalhados sobre o que ele via através de seu microscópio. Avançando 10 anos na história, em 1675, outro cientista chamado Leeuwenhoek foi o primeiro para ver e descrever bactérias, células vermelhas do sangue e a vida dentro de uma gota d'água. A qualidade de ampliação das lentes dele chegavam a 280% de ampliação, então era um avanço que nem o próprio cientista Robert Hooke, em 1665, tinha. Certo, então trouxe aqui para a gente umas imagens que vão deixar um pouco mais claro o conteúdo que a gente viu até aqui. O primeiro é uma invenção do pai e filho holandeses, que é justamente o tubo de metal com as lentes de aumento dentro. Tudo que você colocava depois desse furinho era ampliado. Aqui embaixo a gente tem um microscópio criado por Leeuwenhoek. Aqui era o lugar onde ele posicionava o olho. Ele tinha essa placa de metal que segurava a lente, que ia ampliar a imagem do material biológico que estava aqui do lado. A gente tem aqui embaixo e aqui em cima um parafuso de regulagem, que deixava o material biológico mais perto ou um pouco mais longe da lente, dando um pouco mais de precisão quando ele olhava. Aqui a gente tem um microscópio aplicado por Hooke, ele tem uma lente ocular onde ele observava, ele tinha uma iluminação geralmente feita à vela, e a gente tem aqui o suporte do material biológico que ele ia observar. Aqui do lado a gente tem um desenho tirado do livro Microscopia, do Hooke, onde ele observa uma cortiça. E aqui vai surgir um termo muito importante que a gente vai ver no próximo slide. Certo, então eu trouxe para vocês agora três temas que eu acho bem importantes a aprofundar. E o primeiro deles é a palavra célula, que foi criada pelo próprio Hooke em 1665, quando ele observava uma cortiça através do microscópio. Ele viu que dentro da cortiça tinham pequenos quadradinhos, parecidos com celas, como ele apelidou na época. Essas celas eram onde os monges estudavam e ficavam. Então para ele aqueles quadradinhos eram parecidos com essas celas dos monges, e esse nome acabou ficando. No inglês a gente chama de cel, e no português traduzido ficam celas. O nome foi ficando, foi ficando, foi ficando, e com o tempo a gente atribuiu do nome de cela para células, em homenagem à descoberta de Hooke. Agora, outro tópico importante de se ressaltar é que Lillenhoek era o criador das próprias lentes, por isso que elas tinham um poder de ampliação muito maior do que as lentes da época. E o último tópico é que pai e filho holandeses, que criaram aquele tubo cheio de lentes, usavam aquilo como diversão, e acabaram dando para os reis da época, que também trataram aquilo como uma forma de entretenimento, e não como uma descoberta científica. Certo, agora que a gente falou sobre toda a história, que inventou, quando inventou, a gente vai falar do microscópio em si, e de uma parte muito importante dele, que são as lentes. A gente tem três lentes mais importantes dentro do microscópio, e são as que eu vou destacar hoje para vocês. A primeira delas é a lente ocular, que amplia a imagem para que a gente possa ver com mais detalhes o que está sendo observado. O próprio nome já entrega mais ou menos o que ela vai fazer, né? Ocular, olho, então é onde a gente posiciona nosso olho para fazer a observação. Depois, mais embaixo, a gente tem as lentes objetivas. Elas vão tornar a imagem ainda mais ampliada. Então, a gente pode mudar essas lentes objetivas, que vão dando cada vez mais ou menos ampliação. Aqui embaixo, a gente tem o que a gente chama de lente condensadora. O próprio nome já meio que entrega também o que ela vai fazer. Condensadora, condensa. Mas condensa o quê? Aqui embaixo, a gente normalmente tem uma luz que vai iluminar o objeto que está sendo observado. Então, a lente condensadora condensa essa luz, formando uma imagem que vai ser observada pela lente ocular. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são lentes que ampliam, que são a lente ocular e a lente objetiva. Uma lente que condensa toda essa ampliação, para que a gente possa observar com bastante detalhe. Agora, outra coisa muito importante de ressaltar é que, quando você quer saber o quanto o microscópio amplia, você faz a lente ocular vezes a lente objetiva. Tá, mas como assim? Se a sua lente ocular amplia 10 vezes e a sua lente objetiva amplia 20, você vai fazer 10 vezes 20. 200. Então, no total, seu microscópio está ampliando aquele objeto, aquela coisa que você está observando, 200 vezes. Agora, você tem uma lente ocular que amplia 20 e uma lente objetiva que também amplia 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Então, seu microscópio está ampliando, num total, 400 vezes aquele material que está sendo observado. Então, é isso, gente. Basicamente, essa é a estrutura fundamental do microscópio. Certo. Agora, depois de ver microscopia, lentes, quantidade de aumento do microscópio, a gente vai falar de uma das consequências mais expressivas dessa invenção, que foi a teoria celular. A teoria celular tem três proposições, ou seja, três afirmativas que explicam ela. A primeira delas é que todos os organismos vivos são compostos por uma ou mais células. Tá, então, para ser considerado um ser vivo, tem que ter uma ou mais células. Bem tranquilo. A segunda diz que as células são as unidades morfológicas e funcionais de todas as formas de vida. Tá, como assim? Tudo que acontece no seu corpo, ou no corpo de um organismo vivo, acontece dentro das células. Então, tudo que te mantém vivo, acontece nas células. Metabolismo, fabricação de energia... Então, tudo que você pode imaginar, que mantém um organismo vivo, acontece dentro das células. E a terceira afirmação, mas não menos importante, é que todas as células se originam de outras células pré-existentes. Então, eu tenho uma célula maior, ela vai se dividir, vai formar outras duas células, e assim sucessivamente. Então, uma célula só pode se originar de outra célula. Falando agora de um problema criado da teoria celular. Então, quando a teoria celular foi proposta, a gente ainda não tinha o conhecimento sobre a estrutura dos vírus. Os vírus, para quem não conhece muito bem, são estruturas acelulares. Como assim acelulares? Acelulares significa que eles não são compostos por células. Então, peraí. Se na teoria celular diz que para ser um organismo vivo tem que ter uma ou mais células, e o vírus não tem nenhuma, ele não é um ser vivo? Não, os autores não consideram um vírus um ser vivo, porque ele quebra justamente com essa primeira regrinha que a gente tem na teoria celular. Mas, uma coisa importante de ressaltar, é que os vírus dependem de organismos vivos para sobreviver, porque eles só se reproduzem a partir de outras células. Então, mesmo eles não serão seres vivos, eles precisam de seres vivos para existir. Certo, depois dessa chuva de informações que vocês tiveram hoje, a gente tem que fazer alguns exercícios para ver se vocês fixaram a ideia. Então, eu vou ler um enunciado, ler as questões, ler as perguntas, e aí depois vocês pausam o vídeo, esperam um pouquinho, resolvem as questões, depois despausam para vocês verem se a resposta está realmente certa. Vamos começar com esse aqui. Segundo a teoria celular, 1. Todos os seres vivos são constituídos por células. 2. As diferentes formas de vida apresentam a célula com unidade básica. 3. O interior de uma célula abriga atividades essenciais aos seres vivos. E 4. Uma célula é desenvolvida por uma célula pré-existente. Agora vocês vão ter que dizer quais dessas afirmativas estão corretas. A letra A diz que é A1 e A2, AB, A3 e A4, AC, A1, A2 e A3, e a letra D diz que todas as alternativas estão corretas. Então, pausa o vídeo, tenta resolver e a gente já volta com a resposta. Certo. Depois que vocês pensaram aí e tentaram descobrir, aqui está a resposta. A alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Cada uma delas dizia um pouco sobre o que a gente viu das regrinhas da teoria celular. Certo. Indo agora para a segunda questão, que venho anunciado assim. Um dos pilares da teoria celular é a ideia de que toda célula origina-se de uma célula pré-existente. Com essa ideia, podemos concluir que todas as células Essas tem alguns termos que a gente ainda não viu, mas que vocês conseguem puxar aí de aprendizagem que vocês já têm, de elas que vocês já tiveram, e tentem aí entender as questões para marcar a alternativa que vocês acham que é a correta. E aí, dê um pause no vídeo, que a gente já já volta com a resposta. E aí, conseguiram resolver? Aqui está a resposta. A alternativa correta era a alternativa C, que dizia que origina-se de uma que sofreu mitose homeiose. Para quem não lembra muito bem desses termos, esses dois são diferentes formas de divisão celular, que vocês devem ter aprendido aí no Nunoan. Mas caso vocês não tenham aprendido, vale a pena dar uma pesquisada. E vamos agora para a última questão que a gente vai fazer hoje. O enunciado é o seguinte. A contribuição da teoria celular para a construção do conhecimento científico no campo da biologia está expressa no fóssil de que essa teoria A. Revelou a simplicidade da organização e da composição química dos sistemas vivos. B. Introduziu uma nova tecnologia para o estudo dos seres vivos com o uso da microscopia eletrônica. C. Consolidou a ideia da existência de um plano funcional e morfológico comum a todos os seres vivos. D. Particularizou para os vegetais o plano descoberto por Robert Hooke ao analisar fragmentos de cortiça. E. Demonstrou que células vegetais e animais apresentam funções e estruturas idênticas em todas as organizações corporais. Vocês analisam aí e assinarem a alternativa que vocês acharem que realmente define o que de conhecimento científico foi construído a partir da contribuição da teoria celular. Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho e a gente já volta com a resposta. C. Certo, gente. Agora que a gente já deu um tempinho para vocês pensarem, eu quero saber, vocês conseguiram responder? A alternativa certa era a alternativa C. Consolidou a ideia da existência de um plano funcional e morfológico comum a todos os seres vivos. Que é justamente a ideia daquela segunda regrinha que a gente falou da teoria celular. Onde acontecem todos os metabolismo e processos importantes e que mantêm o organismo vivo. Nas células. Então essa ideia foi consolidada a partir da teoria celular. É isso, gente. Infelizmente a gente chegou ao final da nossa aula. Espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado o maior proveito e aprendizagem dessa videoaula. E eu fico muito feliz de vocês terem chegado até aqui. Um beijo e eu espero muito ver vocês mais uma vez. Tchau, tchau.